Aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Vamos ver se vai dar aqui. Ué, ligou? Ué, mas eu apertei aqui. Olha lá, eu fiz isso. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, em especial leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebendo da seguinte correspondência, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, informando informações relativas ao requerimento 1.163 e 1.164, de autoria da deputada Nayara Rocha, informando que a Sejú já está tomando as devidas providências para garantir a segurança nas escolas por meio das seguintes ações. Segue as ações. Requerimento 1.451 e 1.452, de autoria do deputado e outros, se informando que, para verificar as possibilidades de realização de procedimentos estatuais distintos para fornecimento de alimentação para as unidades sólificativas do Estado, uma para alimentação dos acautelados e outra para os servidores, a parte caminhou consulta aos órgãos competentes e, no momento, aguarda a resposta. 1.482 e 1.2023, de autoria do deputado e informando que a empresa contratada CL Restaurante e Eugenópolis, Eireli, foi devidamente notificada por meio do ofício Sejusp, exalada em janeiro de 1.2023, sob o caso em que o agente penitenciário quebrou o dente após mastigar um objeto que estava na comida. Sua defesa, a contratada alegou que não existe nenhuma comprovação do nexo causal. Está certo. 1.483 e 1.2023, de autoria do deputado Alec Pimentel, informando que está em fase de conclusão à obra de revitalização do sistema de abastecimento de água no presídio do professor Jacir de Abreu Belande. Oficio da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento. 1.167, de autoria do deputado, deputado Orgão Andrade, informando que as companhias rodoviárias subordinadas ao Batalhão de Polícias Rodoviárias contribuem para a resolução de crimes e aumento da sensação de segurança do ambiente urbano. Ressaltou que o policiamento rodoviário é intensificado nos horários de maior fluxo de veículos, visando a prevenir a infração de trânsito pelo acostamento e em cumprimento o comando da primeira companhia PM rodoviária realiza a ação educativa, tendo como alvo ciclista que estão em maior número aos sábados e domingos, visando repassar as dicas. 1.453, de autoria do deputado, informando que as condutas dos militares, Sargento P. Paulo Augusto Fiusa Corrêa, Cabo PM Lourenço Henrique, do SM Brás, e do Cabo Tiago de Assunção Teixeira, lotados da terceira companhia Rotam, que, durante o atendimento ao ocorrimento de incêndio em uma residência do bairro Carlos Pratos, com evidente risco às suas vidas, e salvado de tentativa de auto-determino o indivíduo que estava dentro de uma residência tomada pelo fogo, estão sendo apurados para fim de reconhecimento de ato de bravura. 1.481, de 2023, de autoridade do deputado, informando que não seria possível matricular os excedentes do curso de operador aerotático, que está em andamento, pois o treinamento já está na quarta semana. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Isso aqui são dos outros. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Betão, o deputado que subscreve e requer de vossas tarefas de serviços regimentais, seja encaminhada à quarta região da Polícia Militar, pedido em Juiz de Fora, pedir providência para que seja reforçado o policiamento em Conceição do Ibite-Poca, distrito de Lima do Arte. Outro requerimento do deputado Aléio Pimentel, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejus, em Belo Horizonte, pedir providência para que haja mais celeridade na elucidação dos fatos que têm levado policiais civis à prática de auto-extermínio e sua relação com a possível ocorrência de casos de assédio no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Solicitamos ainda que sejam apurados os fatos graves relatados pelos presentes na audiência pública realizada no dia 7 de setembro de 2023 e os envolvidos, afastados de modo a permitir a perfeita isenção do processo investigatório. Também que seja o deputado Leleque Pimentel, que seja encaminhado ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedindo informações acerca dos fatos gravíssimos relacionados a mais um óbito recente em princípio ou prática de auto-extermínio de Wilson dos Santos Albertino Júnior, custodiado em sistema na Penitenciária Aureosvaldo Campos Pires, situada no bairro Linhares, Zona Leste, de Juiz de Fora, em que pese a Sejus ter informado a abertura do procedimento investigatório, faça necessário apurar o que vem acontecendo naquela unidade prisional, uma vez que até maio de 2023, outros sete óbitos de custodiados foram registrados na Penitenciária Aureosvaldo Campos Pires. Deputado Betão, seja encaminhado à 4ª Região da Polícia Militar, em Minas Gerais, de Juiz de Fora, pedido de providência para que seja reforçado o efetivo da Polícia Militar de Matias Barbosa em decorrência do aumento de feminicídios, tentativas de homicídios, furtos, roubos e tráfico de drogas. Também do deputado Betão, seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedindo informações sobre como se deu o desligamento de Inácio Reis Paulo Mello, Policial Militar, de número de polícia, 101.285, disto 5, detalhando-se o processo respeitou o dispositivo na Lei nº 5.301, de 69. Também que seja, deputado Caporizo, que seja realizada audiência pública para debater o decreto 11.615, de 2023, que estabelece novas regras para defesa pessoal e caques, caçadores, atiradores e coordenadores. Em votação, os requerimentos, os deputados com a prova permanecem com 50. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier para leitura de requerimentos de minha autoria. O primeiro requerimento seja encaminhado ao Comandante-Geral. Desculpa, Cristiano. Receba a presidência e devolva ao Sargento Rodrigues. Leitura dos requerimentos, senhor presidente. Que seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir informações acerca das atividades integradas e envolvidas pela Polícia Militar de Minas Gerais e pela Polícia Penal de Minas Gerais durante a 49ª Expomontes, no município de Montes Claro, que ocorreu entre os dias 30 de junho e 9 de julho, segundo o vídeo institucional que circulou nas redes sociais, no qual a policial penal Luana Lima, da 11ª RISC de Montes Claros, apresentou as atribuições que seriam desempenhadas pela Polícia Penal no evento, inclusive com a utilização de grupamento de apoio aéreo da Polícia Penal, que, segundo o vídeo, realizará o patrulhamento aéreo por meio de drones equipados com câmeras de alta resolução. No mesmo vídeo, é informado que a Polícia Penal apoiará o evento com equipes operacionais e viaturas no interior do evento, no intuito de agilizar o fluxo de ocorrência. Considerando o disposto no artigo 146 da Constituição do Estado, que estabelece que a Polícia Penal incube as seguranças dos estabelecimentos penais, o disposto da Lei 14.695, que cria a superintendência de coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e a carreira de agentes de segurança penitenciária e da outras providências, no seu artigo 6º, elenca as atribuições do agente penitenciário, garantir a ordem e a segurança do interior do estabelecimento penais, exercer atividade de escolta e custódia de sentenciados e desempenhar as ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas de Guaritz, que compõem suas edificações. E levando em consideração ainda a carencia de efetivo da Polícia Penal para cumprimento da missão institucional necessário que seja dado devido a esclarecimento acerca da disponibilização de policiais penais para exercer o tipo de atividade que poderia ser evidenciado como desvio de função pública. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e pedido providências com urgência para anular o artigo 5º da Resolução 5.295, de 2003, por violar o princípio da administrativa da impessoalidade, bem como transgredir a Lei nº 5.301, de 69, que contém o Estatuto dos Militares Estaduais. A resolução, em comento, em seu artigo 5º, altera o texto inciso 4º. E acrescentar o inciso 9º ao artigo 7º da Resolução 44.21, de 2015, inovou ou dispor. Artigo 7º. Férias anuais respectivo abono calculado sobre o prolabore. Inciso 9º. acrescentar o prolabore na gratificação de Natal proporcionalmente ao período anual trabalhado na condição de designado ou reconduzido. Ou seja, a Resolução 5.295, de 2023, ao definir procedimentos para a designação e recondução de militares da reserva remunerada para o serviço ativo, inova ao propor que as férias anuais e respectiva bônus sejam calculadas apenas sobre o prolabore, o que corresponde a um texto dos proventos da inatividade e não mais sobre a totalidade dos proventos. Outro requerimento, deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Polícia Militar e pedindo providência para, com urgência, prever e divulgar para o ano de 2024 vagas para o CHO QOE Músico, uma vez que para o corrente ano não houve nenhuma vaga para a citada especialização, colocando em risco, inclusive, a continuidade da carreira e respectivas bandas. Também que seja realizada audiência pública para averiguar a adequada aplicação dos parágrafos terceiro e quinto do artigo 15º da Lei nº 5.301, incluídos pela Lei Complementar nº 68, que prevê regras sobre a divulgação das escalas de serviço e o cumprimento da carga horária de trabalho semanal e mensal dos militares. Não obstante a publicação do memorando circular 01.2023, DRH, inúmeros são os relatos encaminhados a este parlamentar, quanto a inobservância do limite de 160 horas mensais, bem como a ausência de acesso ao banco de horas de prévia divulgação da escala ordinária sobre esse ponto, inclusive noticia o lançamento de escalas de educação física ou operações como sendo extraordinária para justificar a publicação com o meio de 24 horas de antecedência. Pode requerimento seja realizada audiência pública para esclarecer os fatos envolvendo o suposto de autoria do Tenente Coronel José Sérgio Felício, comandante do 33º BPM, e sendo o caso solicitar a instalação de devido processo em gravação amplamente divulgada. O comandante teria utilizado de falas absurdas e autoritárias como na hora que eu quiser eu ganho jogo. Eu ganho bem para caramba, além de citar situações em tom de ameaça. Não tragam problemas seus para mim porque eu não ganho para resolver problemas de ninguém. Vou dar o exemplo. ó, ó, seu comandante, preciso trabalhar de noite para mim olhar meu menino de dia porque minha esposa trabalha. O problema é seu. Eu não mandei você arrumar menino. Ó, seu comandante, não posso ser movimentado lá para a casa do chapéu porque eu estou com dois meninos pequenos e minha mulher está grávida. O problema é seu. Eu quero falar de dois tipos de comportamento de certos policiais que a gente vê. Primeiro, é o cara lerdo, lerdo, estranho. E o que, Carlos? Retardado. Salienta-se que o capítulo do artigo 226 da Constituição da República expõe que é dever do Estado conceder especial proteção à família, base à sociedade, assim como o inciso 4º do artigo 3º da Resolução 4123 que expõe sobre os procedimentos para movimentação de militares prevê no seu artigo 3º a movimentação dos oficiais de praça tem por finalidade atender aos interesses individuais ou da saúde militar e de pessoa de sua família. Assim, diante do exposto quanto com o apoio dos pares na aprovação dos requerimentos e para tanto que seja convocado o Tenente-Coronel PM José Feliz e convidados o Comandante-Geral e a Corredoria da Polícia Militar de Minas Gerais. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais especificamente a direção do HPM pedido de providência para que seja obedecido de imediato o artigo 4º da Lei Complementar 68 que disciplina a carga horária semanal de trabalhos militares e estaduais segundo relatos do HPM a escala ordinária de 13 plantões e 12 horas teria sido alterada para 14 plantões e 12 horas ultrapassando assim o limite mensal a demais violantes citados dispositivos legais aos militares não estaria sendo garantido o acesso ao respectivo banco de horas. que seja encaminhado a Polícia Civil de Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG pedido de providência para que sejam publicadas de imediato as férias-prêmio ainda devidas ao escrivão da Polícia Civil Márcio de Paiva Ferreira Márcio 297 107-5 e que sejam efetuados os pagamentos correspondentes para a respectiva quitação. Também que seja encaminhado a Polícia Militar de Minas Gerais e PMG pedido de providência para apurar a suposta prática da Companhia Escola do 9º BPM qual seja o custeio de reparo compra de materiais entre outras despesas pelos discentes segundo denúncias policiais militares mesmos com respectivos orçamentos comprometidos pagariam por receio a represadas. Também que seja realizada a audiência pública com a presidente Militar da Reserva remunerada os procedimentos para a designação de recondição bem como as condições de trabalho dos designados reconduzidos tendo em vista a recente resolução 5295 de 2023. Seja também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e ao Comitê de Orçamento e Finanças pedir de providência para que sejam convocados todos os candidatos aprovados no concurso que é o SPM-MG edital DRH-CR02-2023 inclusive os excedentes de modo a atender a permanente necessidade de efetivo do HPM nas tendo em vista inclusive que muitos são os que dependem exclusivamente desse sistema de saúde. Também que seja realizada a visita ao Centro Socioeducativo Santa Helena no município de Belo Horizonte para conhecer em loca as instalações de unidade principalmente quanto a logística e estrutura de segurança e seu funcionamento e certificar o número de menores ali que cumprem medidas socioeducativas o efetivo empenhado o agente socioeducativo e monitor e suas condições de trabalho. Ressalte-se que a presente demanda preparatória para a audiência pública decorre de notícias veiculadas no dia 24 do 7 de 2023 segundo a qual estes adolescentes desobedeceram a ordem de voltar para seus alojamentos e após iniciar uma rebelião. Também que seja realizada a audiência pública para conhecer o relatório de visita técnica ao Centro Socioeducativo Santa Helena localizado no bairro Vado Jatobá no município e debater as condições estruturais, logísticas e de segurança da unidade bem como a correspondência entre o número de menores ali que cumprem medidas socioeducativas e o efetivo empenhado agente socioeducativo e monitor e suas condições de trabalho. São estes os requerimentos senhor presidente por hora. Em votação os requerimentos deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado, retorno à presidência do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, só para... Eu tenho mais um... Dois requerimentos aqui para serem aprovados. Vou pedir à assessora que possa fazer para mim aqui a impressão. Eu estava aguardando aqui para liberar aqui a... São três requerimentos. não sei se vossas excelências estão acompanhando um dos fatos que motivou a audiência pública que eu propus aqui em relação ao comandante do 33º Batalhão. O áudio está circulando nas redes sociais de vários servidores da segurança pública. Ele teria se referido a policiais como lerdos e retardados durante uma fala no interior do 33º Batalhão. Isso se referindo que ele não tinha nenhum problema para resolver de polícia quando o policial alegava que tinha filhos que às vezes precisavam mudar uma escala de serviço ou que a sua transferência para uma outra localidade estaria um prejuízo porque era casado, tinha dois filhos. Então ele, num comentário que ele fez internamente, ele acabou esse áudio sendo veiculado. Então é necessário nós fomos cobrados para que a comissão atuasse porque é é inconcebível um comandante de um batalhão a função dele enquanto comandante não é só de gerir recursos logísticos mas também de gerir recursos humanos. A função de quem comanda é administrar recursos humanos além da representação da questão institucional com as outras instituições da segurança pública o Poder Judiciário o Ministério Público todas essas ações são feitas pelo próprio comandante. Tem mais um aí, não tem não? São três. São três. Eu assinei três. Então nesse sentido nós aportamos o requerimento. como eu pedi a palavra aqui senhor presidente faça aqui a leitura dos outros requerimentos que ainda ficaram para trás que seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar pedir providência para determinar a transferência do Policial Militar Alessandra Paula Mata cabo PM 152338 dígito zero então lotada no trigésimo terceiro BPM sediada no município de Lafayette para o nono BPM na cidade de Barbacena tendo em vista o artigo 174 inciso 4 da lei 5.301 Cabela Alessandra foi acometida de um câncer no intestino e necessita de acompanhamento médico periódico que é realizado na cidade de Barbacena conforme documentação e laudos anexos o outro requerimento seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Público ser justo e pedir providência para avaliar a possibilidade de rever os itens 10.8.1 10.8.1.2 do edital 01-2022 que disciplina o concurso público para o provimento dos cargos da carreira de agente de segurança sociocativo para permitir a convocação de todos os candidatos aprovados para as etapas quinta e sexta do certame bem como a criação de cadastro reserva uma vez que a necessidade efetiva no sistema sociocativo é perene e incontestável são esses os requerimentos em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos retorna a palavra o deputado sargento Rodrigues presidência indaga algum parlamentar se esquecer de fazer outra palavra sim a excelência tem a palavra deputado Eduardo azevedo boa tarde presidente sargento Rodrigues ao qual também cumprimento os demais parlamentares presentes a gente fica por entender o que acontece nesse Brasil quando a gente se diz a respeito da turma da esquerda como todos nós sabemos há três dias atrás o policial Patrick dos Reis foi brutalmente assassinado lá no litoral de São Paulo em Guarujá pelo suposto sniper do tráfico tomou um tiro em torno de 50 a 60 metros de distância e quando isso aconteceu a turma da esquerda ficou calada é como se nada estivesse acontecendo é impressionante como eles passam a mão na cabeça do bandido são vítimas da sociedade mas quando a morte de um policial ocorre eles não falam absolutamente nada 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 vezes nada foi só a polícia começar a mobilizar através da atuação da segurança pública do estado de São Paulo atrás desse criminoso desse bandido para poder pegar porque um atentado desse contra o policial não pode ficar impune e aqui eu parabenizo ao governador do estado de São Paulo o Tarcísio bem como também ao secretário de segurança pública Guilherme pela forte tarefa que eles estão fazendo lá no estado de São Paulo em mobilizar os policiais para poder pegar essa turma de criminosos e foi só isso começar a acontecer o pessoal da esquerda começa a sair de trás do armário começa a se rebelar usando desse artifício da polícia onde ali a polícia não está agindo com excedente não está agindo além daquilo que ele precisa de agir está agindo com profissionalismo indo mesmo para cima do bandido aí eles começam a se vitimizar até o ministro da justiça Flávio Dins se pronunciou falando que está acontecendo excessos gente, espera aí toda vida é importante especialmente a vida de um policial isso não pode ficar impune então larga de ser hipócrita querer passar a mão na cabeça de bandida para essa turma da esquerda e falar que esse pessoal é vítima da sociedade já foram 13 13 mortos e aí eles começam a falar ah, mas está sendo muito ausência mas espera aí os policiais vão ir para poder pegar essa turma aí eles chegam lá no morro na favela onde for eles são recebidos a tiro e quer que o que? que os policiais revidem com o que? com um buquê de flor ou usando um livro de escudo? gente, para com hipocrisia o policial recebido com tiro ele tem que dar tiro de volta tem que ser assim mesmo não tem outro recurso a ser feito não agora nós vamos ficar passando a mão na cabeça de bandido até quando? então aqui a nossa nota de repúdio a essa atitude e vai para cima mesmo pode ir para cima mesmo porque esses bandidos aí tem que pagar porque não existe essa questão de atentar contra a vida de um policial militar seja policial militar seja qualquer profissional de segurança pública e isso ficar impune essa bandidagem tem que pagar mesmo e olha só para você ver enquanto essa operação está acontecendo lá eles não falaram não mas só agora nessa madrugada se eu não estiver enganado mais dois policiais foram vítimas até uma policial foi vítima ela foi alvejada pelas costas e a turma da esquerda está calada mas quando começa a matar bandido quando começa a ir para cima do bandido que são as vítimas da sociedade eles não falam nada então meus parabéns ao governador de São Paulo ao secretário de segurança da República de Leme e a toda a polícia militar de São Paulo por ir para cima realmente dessa turma e isso não acontece só em São Paulo não aqui em Minas Gerais agora também lá em Juiz de Fora um bandido ele foi preso e agrediu o policial e sabe o que ele teve a coragem de falar? que ele gosta realmente de matar a gente o bandido falou desse jeito quando ele agrediu o policial que ele gosta de matar a gente então eu te pergunto uma escória dessa aí é vítima da sociedade então meu respeito aí à polícia militar por todo o seu trabalho em São Paulo e em Minas Gerais obrigado presidente agradeço as palavras do deputado Eduardo Azevedo e é muito bom que a gente ouça um outro parlamentar deputado do delegado Cristiano que não não tem origem na segurança pública mas tem uma postura de defesa de nossa segurança pública isso é muito importante porque nós tivemos não só o soldado da rota o soldado Patrick Reis morto por um tiro de um atirador de elite servindo ao crime bandido perigosíssimo atirador de elite imagine-se o risco que é para as viaturas fazendo uma incursão dentro de uma área dominada pelo tráfico pelo crime de uma forma em geral ele foi baleado de forma covardemente ou seja nesse episódio quando você um policial é morto nestas condições ele sequer teve a possibilidade de qualquer defesa porque ele era um alvo fácil dentro da viatura e o outro com uma arma de longo alcance de alcance inclusive de precisão que são que esse tipo de atirador possui e ele não teve a mínima condição de esboçar qualquer reação ou seja um homicídio triplamente qualificado e ainda mais se referindo a ação um homicídio contra um agente da lei o que me entristece deputado Eduardo Azevedo deputado Gustavo Santana é que muitas vezes a o estado de uma forma em geral a sociedade de uma forma em geral não entende que quando um policial é morto ali é o último obstáculo o último obstáculo que não é o juiz não é o promotor o juiz e o promotor estão em salas com ar-condicionado com tudo aquilo que lhe é eu diria colocado à disposição com computador com internet com cafezinho com água com toda uma estrutura ele não põe a cara na rua ele não vai lá fazer o enfrentamento mas quem coloca o seu peito à frente para defender a sociedade defender pessoas que nunca imaginou na vida defender o trabalhador a pessoa de bem são esses heróis anônimos que dia e noite patrulham as ruas da nossa cidade e em casa de São Paulo eu fiz questão também de me manifestar deputado Eduardo eu iria manifestar mas obviamente após a leitura dos requerimentos eu abri a palavra para os demais colegas deputados e aqui nós estamos com a matéria da CNN a policial militar que foi baleada eles estavam com a viatura parada próximo à padaria o pessoal chegou na esquina do lado desceram todos com armamento pesado e balearam a policial militar pelas costas que estava com outro policial dentro de uma viatura e inclusive deputado Cristiano quando eu cobrei aqui a senhora estava presente quando eu cobrei aqui do comandante geral da polícia militar para não fazer policiamento unitário eu ouvi algo que eu jamais achei que eu iria ouvir eu ouvi o próprio comandante-geral da polícia militar relativizar o conceito de supremacia e de força e partindo do comandante-geral da polícia militar de Minas Gerais foi uma tristeza enorme ou seja numa tentativa de justificar o policiamento unitário ou seja que o governo não não abre o concurso e não tem um número suficiente tentando justificar olha aqui o que aconteceu mais um episódio mais um episódio de uma policial militar agora que foi atacada covardemente por criminosos lá se eu não estou equivocado na área foi em Santos é isso Eduardo a vítima estava acompanhada de um colega em frente a uma padaria no bairro Campo Grande em Santos quando um carro se aproximou os criminosos desceram do veículo e efetuaram disparos em direção aos policiais os suspeitos portavam armas longas e fugiram logo após o ataque imagem das câmeras de segurança de um prédio registraram a ação dos criminosos que durou menos de 30 segundos durou menos de 30 segundos não sou eu que estou falando a matéria da CNN está aqui qualquer um que abrir o celular e vai ver a matéria da CNN e aqui eu tenho a presença do comandante-geral da polícia militar de Minas Gerais o coronel Piazza relativizando dizendo que o conceito de supremacia e de força está ultrapassada como? porque hoje nós temos equipamentos não há equipamento deputado Eduardo Zé Vida não há cristiano delegado cristiano não há Gustavo Santana nenhum equipamento numa atividade ostensiva de polícia que é o caso da PM que consiga ou se a polícia civil no momento que ela vai fazer uma diligência deputado cristiano não há nada que supere a ação se vai mandar um investigador se vai mandar uma equipe de 3 de 4 de 5 ou às vezes chefiadas por um delegado de polícia que vai fazer frente a uma ação de um número maior de bandidos e infelizmente eu ouvi aqui o comandante geral da polícia militar durante a prestação de contas relativizar o conceito ou seja numa tentativa de encobrir né com tapar o sol com a peneira dizendo que um policial pode ser escalado sozinho isso aqui é o exemplo clássico porque não pode porque que não pode escalar um policial sozinho e no caso das denúncias que eu trouxe deputado cristiano deputado eduardo zevedo e deputado gustavo santana nós temos policiais femininas sendo escaladas em base comunitária em área de risco sozinhas vou repetir mulheres policiais militares sendo escaladas sozinhas em base comunitária em área de risco e nós pontuamos cada denúncia que aqui foi colocada mulher policial feminina sendo escalada sozinha num destacamento ah mas aqui não é São Paulo olha a ação de polícia ela pode ser virada de pernas para o ar em frações de segundo aqui eles levaram 30 segundos é o que acontece delegado cristiano quando uma quadrilha dessa do novo cangá se invade uma cidade pequenininha a gente acha assim olha aquela cidade é uma cidade bucólica é uma cidade que parece que está pintada num quadro toda bonita toda tranquilinha e de madrugada é invadida pelo crime como aconteceu em Itamonte como aconteceu em Salinas como aconteceu aqui em Pompéu onde dois cabos foram mortos dois cabos e a gente vê quem nunca deveria relativizar o conceito de supremacia de força e olha deputado Cristiano ao longo de décadas os oficiais da Polícia Militar nas suas monografias de cursos de capitã Spamajor e de Majó e Tenente Coronel que é o Segesp escorreram por centenas e milhares e milhares de plagens falando da supremacia e de força então é algo inadmissível quero cumprimentar aqui o colega Eduardo Azevedo muito bem lembrado nós fizemos questão de falar isso nas nossas redes sociais ontem sobre o soldado da Rota eu vou pedir a consultoria para que a gente consiga também fazer um requerimento e aí se os colegas me permitirem eu quero dividir a autoria do requerimento aqui os quatro integrantes aqui para que seja encaminhado ao secretário de segurança pública do estado de São Paulo Guilherme Derrit o capitão Derrit inclusive foi ex-capitão da Rota viu Eduardo ele trabalhou na Rota durante 21 anos então sabe o que sabe realmente o que é enfrentar o crime eu estive com ele lá em Brasília no mandato passado e tive o prazer de conhecer pessoalmente como deputado federal 21 anos no batalhão Rota no batalhão Rondas Tobias de Aguiar e para quem não sabe da história é bom que eu traga aqui a nossa Rotam de Minas Gerais que foi fundada em fevereiro de 1981 antes da sua fundação sargentos e oficiais foram até a Rota porque a Rota foi fundada em 69 então lá ficaram por 3 meses para pegar expertise e o know-how para depois fundar a Rotam aqui em 1981 então a Rotam Mineira foi espelhada na Rota de São Paulo então o requerimento para que seja dada uma moção de aplauso a atuação dos policiais de São Paulo em especial os policiais estão envolvidos nesse confronto a qual foi vitimado o soldado Patrick Reis que seja dada uma moção de aplauso a todos os policiais que estão envolvidos diretamente nessa ação da polícia do estado de São Paulo em que cuja vítima culminou o soldado Patrick Reis então uma moção de aplauso da comissão de segurança pública aqui subscrita pelo conjunto indago o deputado Gustavo Santana se assina conosco deputado Cristiano Xavier deputado Eduardo então vamos colocar em votação o requerimento deve ser encaminhado ao governador Tarcísio de Freitas e também ao secretário de segurança pública em votação o requerimento aqui subscrito pelo conjunto de deputados os senhores deputados que o aprovam permaneça como se encontra aprovado o requerimento a presidência agradece a presença do líder do bloco Avança Minas deputado Gustavo Santana também a presença do deputado Eduardo Azevedo deputado delegado Cristiano Xavier cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado Boa viu Bom dia vamos lá um abraço Obrigado.